Uhul! Esse é um ensaio aberto! Palco musical Spurga, mais uma vez. Recebendo hoje a banda Young Lights. Beleza, galera? Sucesso. Sejam bem-vindos. Recebo aqui do meu lado Jairo, Gentil, John e Boss. Young Lights é uma banda de BH, não é isso? Você tava me explicando agora que a banda nasceu como um projeto só seu, né? Depois se transformou em banda. Conta pra gente um pouquinho do início desse trampo. Eu morava em Boston durante 17 anos. Eu cheguei em 2010 e, cara, não tinha muitos amigos, não. Eu tinha meu violão e ficava fazendo umas músicas. Aí, naturalmente, fui conhecendo a galera e conheci um cara, um produtor, um amigo nosso, o Cido. E ele falou, cara, vamos gravar umas músicas lá. Ele falou assim, ó, faço 100 reais por música. Eu falei, nossa, que louco. Eu vou gravar o álbum. Faço contato depois. O álbum de 26 músicas. O cara foi muito legal comigo e demorou dois anos pra gravar. Porque sou muito indeciso e ele é muito enrolado, mas ele é gente boa. Aí, lancei esse EP e comecei a tocar com uma banda. Mas a banda não tava dando certo. Todo mundo tinha uma banda. Que era Young Lights? É, tipo, eu toquei como Young Lights. Final de 2013. Aí, eu fiz um show. Eu passei dois anos sem tocar com banda, porque não tava dando, sei lá. A galera tava em outras bandas, outros projetos. Eu viajei no Brasil um pouco tocando solo, tocando em qualquer lugar que me chamasse, sabe? Coletivo Força, pessoal de Sabará, me ajudou muito a divulgar o trabalho. Sempre colocava uns festivaizinhos. Eu tocava, abria pra umas bandas aí. Aí, eu conheci esses caras, velho. Tipo, eu conheci o Boss primeiro. Ele era fã do Young Lights. Acredita? O cara achou que eu era famoso, sei lá. Aí, chegou pra mim e disse, Véi, nossa, é o Jay, né, velho? Não. A primeira vez que eu vi Young Lights, um amigo em comum mostrou e falou... Eu tô assim, cara... Essa história é boa. Mentira, isso não pode ser alguém que... Amigo, nossa, assim, cantando isso. Não existe. Tá muito bom. E é verdade. Eu conheci o Jay, eu já sabia tocar todas as músicas. O João, ele é um guitarrista que queria tocar baixo. Não sei por quê. A gente conheceu, tipo assim... De manhã eu mandei uma mensagem. Eu tava virado procurando um baterista. Eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, 5, 6 horas da manhã. Ele me respondeu, tipo, minutos depois. Na hora, né? E aí, cara, tô ouvindo o seu disco. Parece que minha mãe tá curtindo essa música, sabe? Ela tava... Coloquei no café da manhã, enquanto tomava café da manhã. Aí a minha mãe virou e falou... Uai, que música boa, hein, gentil? Você sempre tocou esses punk barulhento? Eu falei, pois é. Esse doido de sua mãe falar punk? Acabou de me chamar pra tocar com ele. E no mesmo dia a gente tava bebendo a noite, assim, né? Foi o nosso primeiro show junto com essa formação em Brasília, em 2015. Se a gente for falar do cenário de BH, acredito que há vários nichos diferentes de cenário lá, né? Chegou até a gente o lance do Rock Trish. Não sei se vocês estão inseridos nesse cenário, mas queria que vocês falassem um pouco pra gente. Porque eu não conhecia. De repente pode ser legal pra galera saber. A gente é amigo de todos os caras. Eu acho que os caras são muito legais de conseguir criar a cena deles, assim, no Brasil inteiro. Porra, assim, o nome Rock Trish é uma coisa que pega, né? Rock Trish. Então a gente não tem a ver com, tipo, depressão, tipo... A música tem música feliz também no trem, saca? Eu achei muito engraçado. A gente é triste mesmo, cara? Eu fui ouvir a disco... Você ficou triste. Mais ou menos triste. Eu achei muito legal. Os caras conseguiram criar uma coisa deles e respeito pra caralho. Não dá pra, hoje em 2017, achar que o que há de contemporâneo em Minas é o Clube da Esquina, né? Então, acredito que é uma luta. Os caras tocam... Os caras não fazem MPB, não, cara. É, tipo, coisa deles. É uma música mineira também, ué. Uhum, claro. É uma coisa nova, uma coisa construída mesmo. Você tava falando com a gente do coletivo, ou não sei se um grupo, do Geração Perdida. Quem é essa galera? Você participa também? Ah, então... A Geração Perdida, eu acho que foi um foco entre amigos. Tipo, uma coisa... Aconteceu... Antes de eu ter Young Lights, era uma coisa mais de amigos. A gente sempre tava junto. A gente... Era vários artistas. Não é, tipo, só bandas. Tem artistas plásticas. Tem... 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 Poetas. Então, tem Lupe de Lupe. Jonathan Tadeu. E Young Lights meio que formou isso. Começou com amizade e todo mundo se encontrou no meio artístico. Um era escritor, outro era artista plástico, blá blá blá. Formou banda. E a gente se encontrava no maleta. Uma banda apanhando outra. Exatamente. O quartel general era a maleta. É, tipo, o único bar, velho, que fica aberto até 4 horas da manhã. A gente fica lá trancado dentro do maleta com o dono lá. E a gente ia todo sexta, velho. A gente conheceu assim. A gente começou a sair assim. Vamos fazer um show. Bah! Geração Perdida. Young Lights. Jonathan Tadeu. Lupe de Lupe. Lupe de Lupe. A gente fazia isso. A galera se fortalecia. Maneiro. Aí, tipo, isso aí. Virou uma coisa meio selo, mas não é selo. É uma coisa bem aberta. Tem um certo público que ama Geração Perdida, que é surreal. Maneiro. Vocês têm esse EP e esse disco de 2013, 2014, né? Vocês estão preparando alguma coisa nova? Algum material novo pra esse ano? Agora em fevereiro a gente tá querendo lançar um EP. Um EP, desculpa. Um single. Já tá, inclusive, gravado. E a gente quer lançar ele junto com um videoclipe. É a primeira vez que a gente grava junto uma coisa. Então tá uma pegada bem legal, assim. Tá bem com a cara do nosso show. É outra cara, né? O nosso show é muito explosivo. E o Young Lights, quando a gente se escuta, você sente, às vezes, assim, mais sentimento. Às vezes, o Jay é um pouco focado ali no folk. E a gente não perde isso, mas a gente solta muito a mão, assim, no show. E essa gravação, ela já tá mais com essa cara. E a nossa ideia seria, até o final do ano, a gente até tem uma meta, né, gente? É agosto, outubro, sei lá. Já vim com um disco cheio de cara. Em setembro, em setembro, em setembro. Em setembro, em setembro. A gente nunca discutiu isso, cara. Claro que discutiu, cara. Você acabou de inventar isso, cara. Cara... Momento expurgativo agora. Almoço. Eu amo moqueca. Eu amo moqueca. Eu amo moqueca. Eu amo moqueca. E que todo mundo Chungou... Eu amo moqueco, deixa dévoilindo meu em ты. Eu amo moqueca. I'll head up to the last night to find my love I'm so too small to all the brothers in the country, my And on we go, and on we go, we're gonna try and pay I'm looking for something for me to be Gonna get away my hand down, gonna lay my hand I'm looking back on the ground, and I've been searching for that question To keep my head up on the ground, and keep my feet up to all the ground Cause I, I'm headed for Alaska To find my love To find my love And on we go Than on we go And on we go And on we go And on we go Now I'm looking for resultados And on we go And here we go Oh, my best way to see my head above the ground If you left me, I said I'm a dream A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.